Família de Amanda Vanessa presta queixa contra marido da cantora. Olha que situação bizarra e horrorosa. Dobbson Santos estaria proibindo a família de ter acesso à cantora. Amigos e intercessores da cantora denunciam Dobbson Santos por simplesmente desamparar a família da cantora. O site de fofoca Fuxico Gospel teve acesso a um triste relato que desmonta completamente a imagem do marido da Amanda Vanessa de um marido exemplar. Durante os quase dois anos que Amanda Vanessa esteve internada no hospital Dobbson nunca ficou no hospital com ela, nem mesmo quando ela esteve internada na UTI em estado grave. Quem ficou no hospital com Amanda Vanessa foram os seus pais que não podiam ficar com ele, com ela acompanhando dentro da UTI porque não pode ter acompanhante lá. Então por muitas das vezes seus pais dormiam lá fora no hospital. Enquanto isso, Dobbson que mora mais próximo do hospital que os seus pais ficava na sua casa tranquilamente e nunca convidou os seus pais pra dormirem na casa dele. E o relacionamento de Dobbson com os pais da cantora ficou ainda pior quando ela teve alta e teve que ir pra casa. Aos poucos ele foi dificultando o acesso dos próprios pais a ela. Até que na última semana ele deixou um comunicado de que não era mais necessário para os seus pais visitarem ela, já que tinha lá uma enfermeira pra cuidar da Amanda. E foi por essa razão que familiares da cantora foram até a delegacia da mulher prestar queixa contra Dobbson Santos. Eles denunciaram o rapaz por não deixarem a família ter acesso à Amanda, entre outras razões que não foram divulgadas. Esse lado da história ninguém conhecia. Que bizarro! Muito triste pra cantora Amanda Vanessa. Com certeza, nesse momento ela gostaria muito que os pais dela estivessem do lado dela.